Música Trabalho infantil é o realizado por quem tem menos de 17 anos. Nesse leque existe o trabalho proibido, que é o trabalho de quem tem até 14 anos, e o trabalho autorizado, que é o trabalho de quem tem mais de 14 anos na condição de aprendiz. Música Música